De acordo com o que vimos no mapa Blizzard World, Dante, você acha que o balanceamento é melhor, a troca de jogadores, os heróis, quem é que vai jogar do que, qual é o time de defesa, qual é o time de ataque, o que tem em King's Row que não tem nos outros mapas? Bem, o King's Row é um mapa clássico, a gente tem esse primeiro ponto aqui, que tem uma área bem aberta, propícia a Pharah, por exemplo, talvez não fosse um pick tão legal no outro mapa, podemos ter o Widow novamente, que tínhamos também em Blizzard World, assim como tínhamos Samurai BC, talvez tenhamos esses picks aqui, E agora o original May trocou de time, ele vai dar trabalho aqui, para os tanques nesse ponto, né, então vamos ver como é que vai ser esse primeiro A Queen Mary está de chororô no chat, balanceia essa bagaça, sendo que nós o balanceamos, né, aliás o time dela ganhou da última vez, não ganhou? Não foi o time azul que venceu? Ou estou enganado? Ah não, foi o time do original May, não foi? Acho que estou enganado, peraí lá, não, o time azul venceu, o time azul venceu, o choro é infundado, o choro é infundado, o choro é infundado, se você tem 18 segundos, você vira aí Temos aqui um ranzo, que parece que vai marotar aqui, será que ele vai? Vejamos, temos as composições, o original May, temos aquela composição de tanques de Reinaldo e Zarya no time vermelho, o Widow, como eu tinha falado, e no time defensivo temos Zarya, temos Ranzo, clássico pick, e temos... Clássico pick, já vem Nerohodo se aproximando, olha só o posicionamento dos tanques, vindo para cima, é Ryan Zarya com posição tradicional, samurai, SMF acaba cobrado, está em desvantagem, o time azul vem penetrando o ponto, Nerohodo já colocando o pezinho em cima, Matheus Dragão com a briguita avançando, tirando o Colossus, o Ecliffe cobrado, ainda está na vantagem, o time vermelho vem cobrando, vem expulsando o azul do... Eu preciso colocar nome nos times, peço perdão, errando o Bernardo SK, o seu slip, um slip claro, um slip desobstruído, vai caindo também, os tiques vão acontecendo, o terceiro terço vai caindo, Dantinho, o que que está acontecendo? E olha o Dunfish marotado ali, o que que será que ele vai aprontar? Está pelas costas? Está marotado, não aconteceu absolutamente nada, cobrado, dizimado, humilhado, pisado, o que que foi isso? Como eu falei, como eu falei, hoje o Naomi está dando trabalho, temos também Brigitte enchendo o saco com seus stuns, e aquela composição clássica de Reinaldo e Zarya, né, que funciona na maioria dos casos. Por parte do azul vai caindo já o Colossus, que estava de oriça, trocando agora para o Junkrat, o time vermelho mostrando bastante superioridade, vem passando o Tratorzinho, não passa, não para por nada, né, o carrinho de pipoca, como diz o Dinei, né, o trio elétrico, a alegoria, a Sapucaí, o sambódromo, o carrinho alegórico, vem andando devagarzinho, devagarzinho, nada, tem três jogadores agora empurrando a carga, time azul está reagrupado, vem organizando sua defesa, o Hulk é frustrado, do nosso... Opa, oi, oooo, a Cural passando o dragão, até engasguei aqui, com essa ultimate do Wycliffe, que passou no meio do time azul, separou com a separação, conseguiu dois abates, neru rodo com a bala terrestre limpando o restante, mas vai passando pano, vai passando pano com o time azul. A saúde do Hans serviu bastante Pra separar o time Eles conseguiram o abate do Rain E aí foi decisiva A kill nos outros Nos outros companheiros De time do Rain E aí foi GG Temos o time se reagrupando aqui Rain dá uma investida Isso mesmo, exatamente uma boa investida O Neru rodo na parede levando O Rezek que agora é o Rain Pulou antes do abate Frustrado, a May conseguiu defender O Neru rodo e o Asori estão Purple, vão caindo O Ecliffe tem que recuar Vitória do azul nessa briga Olha só o que que tá rolando Pois é, esse Rain Talvez tenha se precipitado Qual Rain, eu tô confuso O Rain do time azul Quem é o Rain do time azul? Do time vermelho Quem é o Rain do time vermelho? O Neru O Neru se precipitou, deu uma investida ali Algo que eu realmente não recomendo E aí Graviton vindo pra cima Falta o follow-up de dano Tem tiro flamigente Passou o Neru Abraçando o Lutos Esmagando na parede Já tem a vantagem Tirou os dois tanques Neru rodo Que jogada fantástica A carga vem andando Queen Mary recuando Recua, núcleo fodido Olha o Shedder no chão Vai negando a área Player BC com dois abates Supremos Essa Weedle opressora Conseguindo fazer com que o time azul recuasse Mantendo os players em xeque A carga vai andando Neru com o escudo aberto Avança Tentou a investida Rezeque Foi eliminado Na parede Agora sim A nevasca congelando o Lutos Vai ser empurrado Vai caindo no buraco A carga vai chegando Vermelha entrega Tivemos aí mais uma ult Decisiva do Ranzo E o Neru Qual é o Ranzo? O Ranzo do time vermelho Qual é o Ranzo do time vermelho? Eu vou fazer bullying Vou fazer bullying E tivemos aí o Neru Retributo pela queda investida Correta Que ele deu E deu duas excelentes investidas Que decidiram É difícil Senhoras e senhores É difícil Vou pegar no pé do Dante Dante quis fazer Tinha conversado com ele No intervalo É porque os jogadores São estrela do 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 espetáculo E aí a gente tem que saber Qual player fez qual jogada Quando você fala o Ranzo Quando você fala o Ranzo Às vezes tem Ranzo nos dois times É confuso Então a gente vai dando Essa cutucada Cada cutucada Aqui no 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 Dante Cadê o Dante? Quem que é? Qual time? Tudo calo não pode ser ruim Afinal tem Tem cu no nome Exatamente Exatamente Bem Vemos uma composição Bem similar Por parte do time vermelho Apenas com o Tracer Ao invés de Ranzo Agora E Já o time azul Tivemos mudanças significativas Temos Orissa E Hog É uma composição Para pontos Estáticos Bem forte E Temos um Lúcio Talvez Para dar Uma speed Para os tanques Só um minuto Antes Temos uma presença ilustre Olá Tauê Neves Muito obrigado pelo sub Inclusive Se você estiver de bobeirinha E quiser participar Eu tenho evitado Te mandar mensagem Porque Ultimamente Você tem tido Muito trabalho Tem tido Ocupações Extremas Mas Se você quiser fazer Também com a gente Agradeço Estou treinando o Dante Aqui para fazer comigo Porque nem sempre Tem gente disponível Ele queria aprender E go 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 Rolando Mangualzada Olha só o Nerulo Já fazendo a front line Tomou tiro do Lutos Está em desvantagem O time vermelho Perdendo dois Perdendo o Mateus Dragão Na verdade Samurai também eliminado Está sem suporte Cinco contra cinco A torretinha em cima E se é a metagame Querido Dante Torretinha em cima do Buzu Claro Essa torretinha aí É God É o transporte coletivo Fazendo toda a diferença Na vida do trabalhador Olha só Já vem eliminado o Nerudo Vai perdendo o escudo O time vermelho Vai ficando vulnerável Fica vulnerável Avança o time azul Agora É a babinha escorrendo Agora é o sangue no olho O Ranzo vai ter que liderar E vai ter que lidar com essa Mei Vem congelando A Mei é chata Original Mei Jogador monomei Jogador terrível Jogador espaço Jogador aleatório Não consegue construir direito Os seus pensamentos Mas vem por trás aqui E vai fazendo o grande Sago Vem congelando Oriça cai da Queen Mary Bernardosca eliminado O Jaime está pegando fogo Com essa Zarya Vai pisando no ponto O time azul não consegue Manter a pressão Excelente trabalho da Zarya Eliminando o Rog Que tem bastante vida Ela conseguiu farmar Bastante energia E deletou os adversários Deletado As áreas do Asori Deletado Tivemos aí o Rog Talvez na tentativa De counter a Mei Não sei se está funcionando Talvez uma troca Golpe do dragão Passando no meio do ponto Já tira o James Que era importantíssimo Para a defesa Pisando Nossa Já caiu Igual um saco de bosta O Neruhodo Excelente útil do Lutz Excelente útil do Lutz Olha só Essa sacola do supermercado Que foi o Neruhodo Passou na investida Mas tomou exatamente tudo Mas foi entrando tudo Teve metralhadora Da Uriça Orbe Da Discordia Teve Hulk Do Colosso Teve flechado Do Ranzo Foi dizimado Você tem uma definição De dizimado No funcionário No funcionário não No dicionário Funcionário é outra coisa É o Neruhodo tomando É o famoso Comeu o Toba né Comeu o Toba basicamente Mas não porque o Neruhodo Ele estava indo de frente Era uma investida Não era uma investida Reverso Entendeu? Ah Faz sentido né Entendi Agora isso aqui é Agul em Pogotobus Que gravitou Mas tem também A transcendência Matando todo mundo Viva bala o terrestre É um bololô De ultimate Briga de bala Lutes Lutes não Lutos com belo abate Para cima do BC Que tem sido um fator No suporte Agora sim Vem passando O tratorzinho Time azul Só tem uma tracer Por trás Que é o Ecliffe Amassado É e essa torretinha Está ajudando A lidar com a tracer Ela não está Cozinhada Basicamente Temos também É e o ultimate Por parte do original May Vamos ver Como é que ele vai usar Para quebrar Essa defesa Sólida Do time azul E Defesa sólida Do time azul Segurando agora Investida Do Neru Que vai Deletado Mais uma vez Não tem briguinha Três abates A favor do azul A carga não para O cheddar Está no chão Olha só Como vai chegando O carrinho de pipoca Estacionado É dois A três Tem quatro minutos E vinte e dois Para entregar No final do mapa É e a gente vê Uma composição Bem sólida Bem fechada Normalmente ideal Para pontos estáticos Aqui pelo time azul E está funcionando Com o Hanso Às vezes Lutando para Desorganizar o time vermelho E hoje na Omei Ele não está Marcando muita presença Caiu o escudo do Nerudo Já vem na investida Tomando a bolha Não pegou ninguém Mas vai parando a carga Pisa no ponto Contestando É o Reinaldo do vermelho Fazendo aquele espaçamento Colossus dando muito dano Com o Porquito Eliminando O escudo do Nerudo Não deixando A regeneração Do escudo do Ryan Importantíssima Para o time vermelho Chegar no total Cai de novo O escudo do Nerudo Tem horta de escórdia Vai tomando muito dano O Colossus Toma a front line Falta o escudo Da Queen Mary Empurrando o vermelho O time azul Toma dois abates Vai ter que se organizar Não é mesmo Dante Exatamente Olha esse belo Hulk Do Colossus Vai tomando dano Talou Não consegue Caramba Que bagunça O Colossus fazendo a front line Olha lá Dante Famosa briga de rua Cara a front line Do Colossus Com o Rogue É perigosa Tem o golpe do dragão Passando no vazio Passa no vazio Também o Nerudo Com a bala O reverso Mirado para trás Não pegou ninguém Não pegou ninguém Toma a granada da Ana Eliminado No abismo Vai o Colossus Ainda assim Tem presença na carga Quatro Contra Três Quatro Contra três Original May Neru Rodo E a Sori Contra os quatro Do time azul Queen Mary pisando na carga Ela não se move Falta mais presença Falta mais pressão Nerudo vai para cima Passa do escudo A Soriça Beija o chão Queen Mary Vai ter que reagrupar E tentar de novo O time azul Então Dash Eu estou reparando Que o Original May Ele está só no high ground Acho que o ideal Seria ele Ficar no meio dos tanques Congelando eles Não sei se ele está Com medo de ser rucado Você está falando Que o Original May Tem medo? É Um dos jogadores Mais corajosos Do Overwatch Queen Mary também Fazendo um excelente trabalho Com a Soriça Colocando um escudo Que não está Vai explodir Temos a Rosquinha Lá vem o Dunnit Procurando Seu alvo Não foi suficiente Para o abate Em cima do Colossus Samurai SMF Acabou se matando Tem a desvantagem Agrupem-se Venham para mim Matheus Dragão Gerando armadura Para todo o seu time Solta a batida Barreira de som A pancadaria livre O azul está Na vantagem Já volta O Samurai Sinta o peso No martelo Nerudo Derruba Absolutamente Todo mundo Mas ainda assim O Bernardowski Na sua para Fazendo todo O estrago Só tem presença Terrestre Do time vermelho Vai caindo Por um A carga Finalmente Anda Deante É Esse ranço Mas vai caindo Pesco Pesco Bem Zarya e Rayn não encaixaram boas boots, então acho que o fator decisivo, além da teamfight, foram as boots. Sou confuso. Ah, eu tô confuso. Foi o Asori, né? E o Nehru. Dante, o que falar do Samurai Salsicha que deu dois boops ali, levando pro inferno? Ah, excelente! Uma jogada individual muito boa do Lúcio. O Lúcio, que não tá muito bem no meta, mas acaba que essas jogadas individuais decidem a partida. Qual Lúcio? O Lúcio do Bernadovski. Não, era o Samurai, mas tudo bem, tudo bem. Eu tô enchendo seu saco. Eu tô te puxando além do limite. Tô empurrando. Pushing the boundaries, que chama. Vem o time azul agora. Agora que a ulti do Lúcio foi bufada, né? Foi bufada, maravilhosa. Foi bufada? Eu não sabia disso, não. Foi ela, dá mais vida agora. Time azul com o Rezek. Vem com o dive. Estunado, atordoado. O Nehru Rodo fazendo a front line. Toma dano. Tá com meio life. Vai cair, não vai. Vai cair, não vai. Não foi suficiente. Passa por trás da estátua. Cadê a front line? Escudo do Rezek já ficou pra trás. Samurai e SMF. O grande Lúcio. Destaque da última defesa. Não conseguiu manter todo mundo vivo. Ainda assim o Rezek vai pra cima com dois a menos. Tá em desvantagem o time azul. Só vai terminar de ser dizimado, só vai terminar de ser moído, né? O Rezek com mais um abate, mas não é suficiente pra manter o time vivo. O vermelho vai acumulando supremas de graça, Dante. Faltam oito segundos. Ainda assim vem ataque azul. Precisa se reagrupar. Tá um pouco desorganizado. Tem parede na meio. Rezek pisando no ponto com a licença do Bernardowski. Mantendo seu time vivo. Mantendo o Rezek vivo. Vai dando cura e dando ao mesmo tempo. Cair matando e empurrando todo mundo pra fora. Vai, James! Vai que tá na sua mão, garoto! Ultimate do Hog não foi suficiente. Queen Mary baixando no ponto. Tem tiro certeiro com dois abates. Mais um headshot. Agora Fúria Primata petecando. Vai empurrando, empurra daqui, empurra dali. Ninguém fica no ponto é dois contra dois. Wycliffe tá com pouco life. Alice McCree vai caindo, eliminado. Só sobra o Rezek. Prorrogação ticando. Vermelho conseguindo uma bela vitória pro Hold. Exatamente. Tivemos aí uma composição de dive pelo time azul. E tivemos uma anti-dive pelo time vermelho, né? Com o Hog, a Uriça... Quando eu disse vitória do time vermelho, na verdade é a defesa do time vermelho. Mas agora é praticamente impossível, né? Não vamos falar impossível porque... Não sabemos o futuro. O futuro do Deus pertence, como dizem. Mas olha só, Dante. O relógio está contra o time azul. 4 minutos e 36 segundos. O que tem que fazer o time vermelho pra dar aquela... Aquela pincelada rápida no ponto e ganhar logo de uma vez? E o que tem que fazer o azul pra segurar o time vermelho durante 4 e 30? Bem, o time azul poderia apostar na formação sólida, né? Pra... É... Igual tava... Primeira defesa. Com o Uriça, Hog, mas eles não vão fazer isso. Vamos pra uma formação mais clássica com... Formação sólida, quando você diz, é formação terrestrona, né? Com muito escuro, é formação mais bife. É, uma formação agrupada, né? Com Brigitte, talvez, Hog, Uriça, né? Uma formação... É diferente da Dive que busca eliminar rapidamente os adversários. 4 minutos e 30. A favor do time vermelho. Vamos colocar nome nesses times, hein? Geralmente o time de James, eu chamo de James porque eu gosto de gritar assim... James! O Ecliffe já mostrou ser um belo Genji, um dos melhores flanqueadores da liga Overwatch de rua, de Overwatch de rua, de Overwatch de rua. Jogadores amadores, porém muito determinados. Original Man vem por cima do hotel, passando aqui o Hog do Colossus, encarando todo mundo de frente, vai tomando muito dano, quase foi eliminado. Passa a investida do Bernardowski, amassando Nerudo, não tem front line mais. O Vermelho vai cedendo carga de Suprema se continuar com esse ataque. Pois é! Tivemos aí excelentes jogadas, mas, infelizmente, o Vermelho não conseguiu ir bem, né? Como eu falei, o time Azul investiu numa formação sólida, só que com o Rein. Hog para dar muito dano e conseguiu... Olha o BC livre no terreno elevado, o Nerudo já vai colocando o pezinho no ponto, já vai marcando ali o seu território. Passa a investida de muito longe, é tancado pelo Bernardo, caem os dois no chão, martelada para todo lado, a desvantagem está a favor... A desvantagem está a favor do Nerudo. Dá para entender, Dante? Fui claro na minha... Ha, 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 ha! Nerudo morrou amassado de novo, o Nerudo no ponto! Caiu o Reinaldo do time vermelho! O tempo está a favor do Vermelho, mas vai tomando os abates, vai caindo um por um, original meio sozinho no meio da nevasca, não conseguiu eliminar ninguém. Matheus Dragão levando o Samurai. Tem que tirar o Matheus Dragão, essa moria cura muito, mas ainda assim vai caindo um por um. Time vermelho vem um por um desorganizado, vai cedendo habilidade suprema, vai cedendo espaço, vai tomando o seu tempo, vai gastando relógio! Time azul vem jogando bem, Dante! Exatamente, o time azul está conseguindo se proteger muito bem, já o time vermelho não consegue encaixar boas úteis, hoje o Naomei teve uma úteis frustrada ali, né? Vermelho pensando em trocas, tentando colocar o Nerudo no Lúcio, Samurai para cima do player BC sozinho, conseguiu um belo Lúcio e um belo abate. Agora precisa da cura no ponto, precisa da barreira, Edson! Samurai estava longe, Samurai estava caçando a Widow, faltou demais! A barreira de Sol, seu time vai sendo atropelado! Vai ser atropelado a vitória do vermelho que não faz um suporte fora de posição, Dante! O famoso Samurai Senai, né? Samurai Senai poderia ter sido o fator, poderia ter segurado essas ults! Meu Deus, que jogo que eles são! A vida cobra! A vida cobra! Segunda estava! Música